Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Sabadão, final de semana chegou, e nós aqui trabalhando para trazer informações atualizadas, fresquinhas para vocês, para tirar as dúvidas que vocês tenham do que fazer com o problema que podem estar passando junto ao INSS. Existem muitas dúvidas se a pessoa tem direito ou não a um benefício, o que é necessário para que o INSS reconheça muitas vezes que a pessoa tem a necessidade, está incapacitada temporariamente ou permanente e precisa de um benefício, e os INSS muitas vezes não reconhecem, isso através das perícias, e acaba sendo obrigado esse segurado a recorrer à justiça para conseguir aquilo que lhe é direito. Então nós criamos esse canal exatamente, tirar essas dúvidas para auxiliar você, para auxiliar todos os segurados do INSS com relação ao que fazer numa hora de desespero, numa hora de dúvidas, numa hora de não saber o caminho que vai tomar. Então assista todo o conteúdo aqui do nosso canal, porque você vai tirar muitas das suas dúvidas e vai ter as respostas que você precisa para seguir os caminhos dentro do INSS, tudo dentro da lei e obter aquilo que lhe é direito. Eu vou tirar uma dúvida muito grande que as pessoas têm. Se o perito sugerir a reabilitação profissional, o que eu devo fazer? Eu posso negar, eu posso falar que eu não quero. O que acontece quando o perito do INSS sugere a reabilitação profissional? Nós estamos vendo muitas pessoas sendo encaminhadas para a reabilitação até por pedido judicial. A própria justiça vem requerendo para quem conseguiu, por exemplo, um benefício de auxílio doença ou de aposentadoria por invalidez judicialmente. Essa própria justiça está reivindicando que essas pessoas passem pela reabilitação profissional. É claro que não são todos. Aqueles que já ultrapassaram 60 anos de idade não podem mais ser encaminhados para a reabilitação. Quem tem 55 anos e recebe o benefício há mais de 15 anos também está fora desse procedimento. Isso é lei, tá? Isso não é a questão da justiça ser boazinha ou o INSS ser boazinha. Não, é lei. 55 anos de idade recebe o benefício há mais de 15 anos, não pode ser encaminhado para a reabilitação nem para revisões de pente fino de benefício. E aqueles portadores de HIV, tá? Estão fora totalmente de qualquer programa ou revisão com relação a benefício do INSS. A reabilitação profissional, ela é um procedimento previsto em lei no artigo 89 da lei número 8.213 de 91. Ela serve exatamente para a reinserção do mercado de trabalho do segurado que está incapaz após sofrer algum acidente, algum problema ou mesmo ter alguma deficiência. A regra da reabilitação costuma ser indicada pelo perito do INSS, mas não só pelo perito. Eu acabei de falar que a própria justiça pode também encaminhar para a reabilitação nas conclusões dos laudos médicos. Quer dizer, o perito, segundo aqui, ele vai analisar na conclusão dos laudos se cabe ou não a esse segurado, esse programa de reabilitação. Se não tiver condições, é claro que não vai ser encaminhado. Mas vamos lá. O artigo 89 diz, a habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacidade parcial ou totalmente para o trabalho e as pessoas portadoras de deficiência, os meios para reeducação e readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Olha só, nós falamos em adaptação e reabilitação. Presta bastante atenção. O parágrafo único. A reabilitação profissional, ela compreende no seguinte, o fornecimento, olha lá, para quem vai fazer a reabilitação profissional, veja bem, o INSS é obrigada ao fornecimento de aparelho, prótese, órtese, instrumentos de auxílio para locomoção, quando há perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por o seu uso ou por equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. A reparação ou substituição de aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou ocorrência estranha à vontade do beneficiário. Quer dizer, a pessoa está usando uma prótese, ah, vai entrar numa reabilitação profissional, mas aquela prótese, por exemplo, já não tem mais aquele encaixe, ela já não é mais adequada, ela já não supra as necessidades desse segurado. O INSS, ele é obrigado a fazer a reposição de um equipamento adequado, tá? Nós temos mais coisas para falar aqui da reabilitação. O parágrafo único deixa claro que o procedimento de reabilitação, em alguns casos, não se trata somente de um curso para adaptar a pessoa para uma função diferente do que ela realizava. Olha só, existem mais coisas que simplesmente o INSS dá um curso. Quais são? Ele pode envolver também o fornecimento de instrumentos de reparação, quando esses forem imprescindíveis à reabilitação. Foi o que acabamos de falar. No entanto, é necessário especial atenção para os termos do perito. Olha lá, quando se indica a realização do processo de reabilitação, ocorrer se ficar atestado que esse segurado, ele tem capacidade profissional, sim, de trabalhar com alguma outra função, de ser recuperado. Se não era para a própria função, mas para alguma outra atividade. É para isso que existe o programa de reabilitação. Se for considerado, por exemplo, definitivamente incapacitado para o exercício das suas atividades laborais ou para qualquer outra, esse segurado, ele deve ser, sim, encaminhado. Por exemplo, se ele não está aposentado por invalidez, ele está de auxílio-doença, esse seu benefício deve ser convertido, sim, para aposentadoria por invalidez. Hoje, a reabilitação profissional não é simplesmente como nós vimos. Ah, dá um curso qualquer para esse segurado, como faziam antigamente, né? Davam um curso de chaveiro, que era o mais fácil, colocavam a pessoa ali, mostrava como funcionava a máquina e davam lá recursos para a pessoa por um ano, por exemplo, e depois de um ano a pessoa estava solta no mercado, dando certo ou não. Muitos que estão empregados foram para a reabilitação profissional, só que tem um grande problema. Quando retornam à empresa, se não voltam mais na mesma atividade ou para uma outra atividade, as empresas, geralmente, elas deixam de lado esses funcionários, elas deixam de investir nesse funcionário. Por quê? Porque não acreditam mais que, por exemplo, a reabilitação profissional foi capaz de adequar esse funcionário para as necessidades da empresa. Então, geralmente, essa pessoa que volta da reabilitação profissional, que é empregado, que tem registro em carteira, ela fica isolada numa sala, ela fica isolada num canto, com poucas atividades e a empresa só aguarda terminar o período de estabilidade desses funcionários para poder dispensá-lo. Infelizmente, isso acontece muito, tá, pessoal? Uma pessoa que sofreu um acidente, que sofreu uma lesão, ela pode não estar mais adequada para uma função, para aquela atividade que ela é sempre exerceu por muitos anos, mas ela tem condições, sim, de se adequar a uma outra atividade. Não acontecendo isso, o INSS é obrigado a fazer o quê? Vai ser chamada uma junta, né, de peritos, assistentes sociais, psicólogos. Essa junta vai fazer uma análise da atividade social, do ambiente que esse segurado vive, do ambiente familiar. Não é somente, como antes, né, dá o curso e abandona o segurado à própria sorte. Não funciona mais assim. Apesar da aposentadoria por invalidez, ela não ser um benefício vitalício, que nós falamos, corre o risco, sim, de ser chamado para revisões de acordo com o INSS determinar, existem aqueles que estão fora, como nós falamos, 60 anos de idade, 55 anos de idade e recebe o benefício há mais de 15 anos e portador do vírus do HIV da AIDS. Agora, existem algumas doenças que elas são diretamente indicadas para a aposentadoria por invalidez, no caso, né. Nós temos aí a tuberculose ativa, né. A tuberculose ativa é causada por uma bactéria que atrapalha o funcionamento dos pulmões. É uma coisa grave. A nefropatia é grave. São doenças que atingem principalmente os rins. Quer dizer, mexe com os órgãos e tais, tá. Ranceníase é uma doença crônica, né, infecciosa. Da pele, dos olhos, nariz, alienação mental, né. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas a depressão, a esquizofrenia, a demência e entre outros, são sim doenças reconhecidas pelo INSS que geram sim a aposentadoria por invalidez. A esclerose múltipla, a hepatopatia grave, a neoplausia maligna, tá. A cegueira, inclusive da visão monocular. O que que é isso? A pessoa que só tem a visão de um olho só. Isso foi promulgado agora, tá. Não faz muito tempo. Dá direito à aposentadoria por invalidez. Uma paralisia irreversível e incapacitante, uma cardiopatia grave, uma doença de Parkinson, a expondiartrose anquilosante, né, que é uma doença que faz com que as vértebras das pessoas se unam, causando dores e incapacita o movimento da coluna. Olha só que coisa, tá. O estado avançado da doença de Puget, né, que é uma doença que impede a substituição do tecido ósseo, tá. Eu tô lendo aqui, viu, pessoal, eu não sou médico, não. É que eu tô fazendo uma leitura com relação a essas doenças, porque muitas delas a gente, é difícil até pronunciar o nome, né. Então, pra gente ter uma ideia do que é. A síndrome da deficiência imunológica adquirida. Eu tenho que ler sobre essas doenças, porque eu não tenho conhecimento, esse conhecimento médico pra saber quais são, né, que aposentam ou não. Contaminação por radiação, né, também é uma coisa grave que aposenta por invalidez e essas doenças, elas dispensam carência, tá, pessoal. O que que acontece? Se quem tem essa doença, por exemplo, não precisa ficar aguardando o cumprimento do pagamento de 12 contribuições para entrar com pedido do benefício, no caso aí da aposentadoria por invalidez. É claro que tudo isso vai ter que ser documentado com documentos atualizados, toda papelada, juntada, vai ser passado por uma perícia no INSS. Aqui nós conversando, falando sobre isso, é muito bonito na teoria, né, mas vai passar, vai depender da posição e da decisão de um perito. Muitas vezes, com tudo isso que nós falamos, esse benefício vai ser negado, esse segurado ele vai ter que entrar com recurso administrativo no INSS, vai ser negado novamente, vai precisar recorrer à justiça para conseguir o reconhecimento do direito da aposentadoria por invalidez. Na prática, é bem diferente do que da teoria. Quem está no INSS hoje, ou quem precisa do INSS, entende e sabe do que eu estou falando. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Eu espero que esse vídeo seja importante, tenha trazido informações que tiraram as dúvidas. Você que se enquadra dentro das informações que eu passei aqui, corra atrás, procure um advogado previdenciário, ele vai te encaminhar, te mostrar os caminhos de como você agir dentro do INSS, inclusive acompanhar você, caso a caso, dentro de um processo, para que você tenha o seu direito reconhecido. Tá bom? Para você que é a primeira vez que está aqui no nosso canal, chegou aqui pela primeira vez, gostou dos nossos conteúdos, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação. Lembrando sempre, esse vídeo te ajudou? Ajude, compartilhe esse vídeo para também ajudar outras pessoas. Isso é uma troca de amizade, isso é uma troca muito bacana, tá? Pensar sempre no próximo. Eu fui ajudado, de graça, e eu também posso ajudar outras pessoas, de graça. Você se inscrevendo aqui no canal, você não vai pagar nada, tá? Ninguém vai ficar te mandando e-mail, te mandando promoções, te cobrando nada. É de graça. Só vai ajudar o canal a mostrar para o YouTube que é importante, essas informações, elas devem ser levadas para muitas pessoas que precisam dela, tá? Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado. Mais uma vez aí, que Deus abençoe vocês, as famílias de vocês, que tenha muita paz, harmonia e amor dentro dos nossos lares. É o que eu desejo e deixo aí a todos um forte abraço. Até mais.